Vamos dar um pulo até Campo Grande, onde está o Matheus Adriano, porque por lá tem um mapa da segurança pública. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. É isso aí. Foi divulgado o mapa da segurança pública e ele indica que Mato Grosso do Sul terminou o ano de 2023 com queda no número de homicídios dolosos e também no número de latrocínios, viu, Israel? Esses dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No caso dos homicídios dolosos, a redução foi de 8% no ano passado em relação a 2022, enquanto a média nacional foi de 3% de redução. Na região centro-oeste, inclusive, todos os estados tiveram redução nesse índice. Já os casos de latrocínio, que são os roubos seguidos de morte, caíram 50% aqui no estado, enquanto a média nacional foi de 22%. Esse índice coloca Mato Grosso do Sul como o quarto estado do Brasil com a maior queda, atrás apenas de Santa Catarina, Goiás e Sergipe. Em contrapartida, o número de mortes por intervenção de agentes do estado subiu bastante em Mato Grosso do Sul. É a segunda maior alta do país, com 157%. Atrás apenas de Roraima, proporcionalmente, que teve um aumento de 225%. Por que eu digo proporcionalmente? Em números absolutos, a alta em Roraima não foi tão grande. Lá passou de 4 casos para 13 casos. Enquanto aqui no estado, a gente passou de 52 para 134 casos de mortes por intervenção de agentes do estado. A região centro-oeste, como um todo, foi que teve o maior crescimento, com 26% nesse índice. Por um lado, então, menos crimes violentos, notícia boa, mas o número de mortes por intervenção de agentes do estado ainda preocupa por aqui, Israel.